Bom dia, meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro. Uma segunda-feira maravilhosa pra vocês, meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro. Bora tomar um cafezinho sempre que Deus permitiu pra mim hoje de manhã e minha família e pra vocês que eu garanto que já tomaram café. Que Deus abençoe a entrada, a saída e guarde todos vocês. Bom dia, meus inscritos e todo mundo no mundo todo que vem, que é a família do YouTube. Bora cá acompanhando meu dia a dia sempre, gente. Aquele cafezinho, mesma coisa, gente. Sempre mesmo. Bora aqui, acordei, né, levantei, conversei com meu Deus e vim pra vocês essas horas, gente. Eu acho que eu vou soltar vídeo pra vocês essas horas, assim, nove horas, porque eu converso com meu Deus, né? Eu oro, converso, eu demoro, vou cuidar de mim e venho tomar meu café. Aqui eu vou tomar um café rapidinho pra tomar os remédios, até meus remédios tomam tá. Bora aqui. Tomar esse cafezinho sempre que Deus permitiu pra mim e pra você. Uma frutinha, que é melão, que é de maçã, olha. Hum, eu gosto muito de melão. Quando comer, ele pode estragar, entendeu, gente? É, eu vou comer. Uma segunda-feira maravilhosa pra todos, viu? Nós dormimos e acordamos. E o Senhor soltou a gente. Hoje tem receitinha. Hoje eu usei banana e batata. Eu ontem de noite eu comi tapioca, um dia sim, um dia não, entendeu mesmo? Aí eu comi ele. Fazer um feijãozinho carioca. O feijãozinho que eu fiz, tá bem pouco. Eu pensou que eu ia sair, eu ia pro maior corno, não, não, dia seja. E aí eu vou começar que eu... Eu vou sair hoje, vou fazer meu feijão. Eu acho que eu sou branca, tá, falou? Fazer aquela... Aquele mexido com o inteiro adianto, que sobra de domingo. Acontece que você já viu? Não sobra de domingo hoje, é um pouquinho. Você inteira. Deu em segunda. Eu vou assim. Arrumi a fruta. Aí eu já vou fazer um feijãozinho que não pode faltar, olha, bota nesse cafezinho. Aqui já gosto de botar café pra você. Servido ao café brasileiro. Delicioso esse café. Bora mexer aqui. Aí eu vou fazer o almoço hoje. Deixa eu roubar. Eu vou fazer o almoço hoje. Tenho uma cassetada de roupa pra dobrar. Hoje eu vou dobrar roupa. Hoje o dia tá fresquinho, gente. Vou dobrar roupa, lavar esses pratos na pia. Vai ficar aí. O meu esposo todo mundo quer trabalhar. Porque eu não vou ficar tudo na vida. Servido ao café, meu povo lindo brasileiro e estrangeiro. Bora tomar um café. Vou botar no cagocicão. Olha a batata. Banana e batata. Meu café da manhã hoje. Banana e batata. Minha mãe já não come. A banana foi na vez. da minha própria. Uma batata e duas bananas. A foi lá nos meus vídeos. Nos outros. Do que ontem. Vai lá. Assiste lá. Me ajuda lá. Muito obrigado Pelas pessoas que entrou nos meus vídeos Que se inscreveu Que Jesus abençoe cada um de vocês Guarde porquê Livre dos maus Sou grato a Deus Pela quantidade que eu estou tendo Muito obrigado Eu posso pedir a vocês Não abusando Que vocês sentirem no coração E me ajudar a gostar do vídeo Os conteúdos Que eu posto Vocês assistem meus vídeos até o final Eu quero tentar Não gravar muito longo Pra vocês assistirem o final Eu salto do café da manhã Deixando para vocês Hoje graças a Deus estou bem Fiquei bem melhor Eu estou melhor na rinete Demorei também um pouquinho A gente tem que buscar Primeiro apresenta A presença de Deus Depois a gente vem falar com vocês Dizendo para vocês E aí 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 Olha, tá doce, sabe, tá um doce fraco. Agora tomamos esse café, cuidar do almoço primeiro, né, que já é nove horas. A hora que eu tô tomando café vai dar melhor. O que eu não falei é assim. Primeiro eu vou ler minha brebra, que eu tava assim, sabe, gravando. E a gente não pode esquecer da palavra do Senhor. Primeiro eu leio e conversa com Deus. Vai limitar nossa alma. Representa a vocês, né. Que Deus venha aguardar vocês todos no nome de Jesus. Eu acho que o meu vídeo vai chegar assim, nove horas. Eu entendi, gente, que eu tô adiantado, eu entendi que eu tô calada, sabe. Eu levanto pra cuidar de mim. Vou ler a briga, vou orar. Vou ler. A mamãe não gostou, olha lá. Beleza. Hum. Bom dia pra vocês, viu, meu povo? Que já está abençando o dia de vocês, viu? Uma segunda-feira maravilhosa pra você, meu povo lindo brasileiro. Que a paz de Cristo seja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que já saíram pra trabalhar com o Espírito Santo de Deus, guarde e proteja, livre dos maus. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que tá pra sair com o Espírito Santo de Deus, guarde e livre dos maus. Em nome do Senhor Jesus. Nunca faltará nada na sua mesa. Vou deixar o Salmo. 121, levei meus olhos para o monte. Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do céu. Que fez o céu e a terra. E assim é o nosso Senhor. Desses dias de hoje. Ele sempre tá comigo, com você. Protegendo e livrando dos maus. Aonde você estiver. Tchau, meu povo lindo brasileiro e estrangeiro. Já fui. Vou soltar esse vídeo.